Fala, galera! Aqui é o Thiago, do descontopassageseaereas.com.br. No dia de hoje, no caso aí, dia 5 de junho de 2022, eu venho aqui, como sempre, te trazer as melhores ofertas de passagens pra vocês. Hoje a gente fala um pouco sobre a Gol, tá? A promoção relâmpago da Gol rolando nesse final de semana, nesse domingão. Gol é a melhor companhia pra se comprar no domingo, tá? Os preços ficam mais baratos. É o melhor que tá tendo é você comprar promoção da Gol no domingo. Fica comigo nesse vídeo. Vou te mostrar como funciona, como fazer pra pegar essas melhores promoções de hoje. Fica comigo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassageseaereas.com.br, ainda, se inscreva agora. Todos os dias eu dou o meu melhor aqui pra te passar todas essas informações, claro, em tempo real, como sempre. A primeira coisa que você deve fazer pra ficar sempre ligado nessas notícias é acessar o meu site. Meu site é o descontopassageseaereas.com.br, site oficial onde eu coloco essas bagatelas pra você. A gente vai falar hoje das promoções da Gol. Gol fazendo, como sempre, um excelente negócio. Final de semana com preços imperdíveis. Você pode clicar também no primeiro link na descrição do YouTube, que já cai aqui. Hoje nós temos passagens aéreas saindo de São Paulo, Vitória, Rio de Janeiro, BH, Porto Alegre, Curitiba, João Pessoa, Fortaleza, Brasília, Recife, Manaus e Cuiabá com preços entre R$271 até R$1.000 numa passagem aérea. Os preços aumentaram recentemente, tá? A gente vê aí uma volatilidade grande nas passagens aéreas, mas a minha recomendação é que você compre o mais rápido possível, tá? Esse aumento das passagens aéreas é natural, é inflação, é combustível. Não tem como fazer muita coisa, pra ser muito sincero. Uma passagem aérea com preço bom vai girar entre R$300 até R$700. Comprando nesse valor, você tá fazendo um bom negócio ida e volta, tá bom? Eu vou deixar alguns links pra vocês comprarem passagens aéreas com alguns de nossos parceiros, tá? E aqui em cima no site você também tem uma ferramenta do meu site exclusiva pra você. Eu faço essa ferramenta, onde você pode ver as passagens aéreas sendo vendidas da Gol. Hoje a gente tem uma grande dominância da Azul e da Gol, beleza? Então é só você analisar e verificar. Se você conseguir viajar dentro dessas datas pré-estipuladas, você paga sempre mais barato. Mas eu já vou te avisando que realmente tá mais caro comprar passagens aéreas. Minha recomendação é que compre o mais rápido possível. Do meio do ano até o final do ano, é só a ladeira abaixo, tá? Só vai aumentar o preço, ok? Vou ficando por aqui, pessoal. Espero que você tenha curtido um domingo perfeito pra você. Um forte abraço e até mais! Um forte abraço e até mais! Um forte abraço e até mais!